E daqui a pouco tem mais, Maju, porque a gente vai conferir a matéria sobre a terceira gincana aí da Casa dos Sonhos. Porque agora é hora da gente dar aquele pulinho lá em Campo Grande, lá nos estúdios da CBN, com meu amigo Gerson Vassof, que já está a postos, né? Segunda-feira, começando uma semana aí do mês de maio. O que é destaque hoje de manhã aí em Campo Grande, meu amigo? Bom dia! Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O destaque desta segunda-feira é uma agenda do Governo do Estado e, dessa vez, uma agenda internacional e muito importante que promete trazer aí vários investimentos aqui para Mato Grosso do Sul, viu? Estou falando sobre o MS Day. Nós acompanhamos a primeira edição do MS Day no ano passado, onde Mato Grosso do Sul levou diretamente para São Paulo, na sede da CNI, que é a Central Nacional das Indústrias, no edifício da CNI, levou todas as potencialidades do nosso estado e tudo que o nosso estado tem a oferecer para possíveis investidores. Nessa ocasião, ainda falando do ano passado, na primeira edição do MS Day, Mato Grosso do Sul pegou um andar ali do prédio da CNI e colocou diversos estandes e cada estande tinha uma potencialidade do nosso estado. Então, em um setor tinha rota bioceânica, em outro setor agronegócio e assim vai com diversas potencialidades e várias razões para investir no nosso estado. Com isso, nós conseguimos cerca de 5,5 bilhões de reais em investimentos para Mato Grosso do Sul e tudo isso gera emprego, porque a gente sabe que são indústrias que estão fazendo esse investimento. Então, abrem novas indústrias aqui no estado, novas empresas e assim cada vez mais empregos são gerados aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, agora chegou a hora da segunda edição do MS Day e essa edição será realizada lá nos Estados Unidos, em Nova York, tá? Então, terá início no dia 12, domingo já agora, dia 12 de maio, Mato Grosso do Sul, o governador, o presidente da FEMES, todos já estarão lá em Nova York para apresentar também a eles as nossas potencialidades. Mas, dessa vez, não vai ser só um dia como foi em São Paulo, tá? Mato Grosso do Sul estará nos Estados Unidos durante a chamada Brazilian Week, que é uma semana dedicada para investimentos no Brasil, onde pessoas de diversas partes do mundo vão para Nova York para saber mais sobre o nosso país. Então, de domingo até sexta-feira, então, no dia 12 até o dia 17 de maio, Mato Grosso do Sul estará em Nova York buscando novos investidores. O governador, nesta manhã, eu estive presente na reunião onde o governador apresentou mais detalhes sobre essa iniciativa e ele disse que ainda não se pode dizer o quanto vai ser arrecadado em dinheiro para Mato Grosso do Sul, mas pelo que ele contou para nós lá, serão muitas reuniões. De domingo até sexta-feira serão pelo menos aí três reuniões por dia. Então, a gente espera aí pelo menos, fazendo um cálculo por cima, já de três reuniões por dia, cinco dias, pelo menos 15 reuniões serão realizadas nos Estados Unidos, mas tem muito mais ainda e o governador diz que não é só investidores dos Estados Unidos, tem gente de todos os países que estarão lá, de vários países, na verdade. Ele diz que árabes estarão lá, chineses estarão lá e também de outras regiões do planeta para ver os investimentos possíveis aqui em Mato Grosso do Grosso do Sul. A gente sabe que tem a rota bioceânica vindo, a gente sabe que tem muitas potencialidades no nosso estado e, nas palavras do governador, ele disse que serão uma série de encontros com empresas privadas com interesses em investir em Mato Grosso do Sul. De acordo com ele, esses investimentos podem vir aí em alguns setores aqui de Mato Grosso do Sul, na produção de laranja, no processamento de grão, soja e milho, também processamento de celulose, bioenergia, biogás, processamento de cana-de-açúcar, suínocultura, avicultura, enfim, muitos setores que podem ser alavancados com possíveis e grandes investimentos que são esperados. O governador ainda finalizou a fala dele dizendo que Mato Grosso do Sul vai atuar nos Estados Unidos com três frentes principais, infraestrutura, meio ambiente e também novos negócios. Esses, então, são os focos para essas reuniões que serão realizadas por lá. Então, só concluindo, Mato Grosso do Sul vai estar nos Estados Unidos, o nosso governo do estado vai estar nos Estados Unidos, do dia 12 agora, domingo, até o dia 17, na sexta-feira, apresentando as potencialidades do nosso estado e a gente continua acompanhando tudo isso para saber quanto de investimento vem e quanto vai ser gerado a mais de empregos na nossa indústria aqui em Mato Grosso do Sul. O governador destacou alguns dados importantes também durante essa reunião, falando sobre a indústria, por exemplo, que para até a gente fechar 2024, pelo menos mais 2.500 empregos estão previstos aqui para o estado, tudo isso com empresas chegando, com investimentos chegando e a gente continua acompanhando tudo isso. Então, MS Day será realizado nos Estados Unidos agora, segunda edição e todos os detalhes, Israel, porque realmente muitas informações foram passadas nessa manhã, todos os detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67 para quem quiser conferir. Agora, Gerson, me lembra agora quando você comentava aí do MS Day, no ano passado o senhor esteve, inclusive, lá em São Paulo fazendo toda a cobertura, né? Entrou, inclusive, ao vivo com a gente direto lá de São Paulo para falar aí dessa importância de divulgar o estado para outro, para nível nacional. Agora, é nível mundial. O senhor também já está com o passaporte carimbado para ir cobrir esse evento ou vai ficar por aqui mesmo? Dessa vez a gente vai ter que acompanhar a distância, eu até brinquei com alguns colegas da imprensa que estavam por lá e também acompanharam a primeira edição, mas dessa vez a gente vai depender da assessoria e comunicação que vai acompanhar o governo do estado até os Estados Unidos para mandar as informações para nós. Mas, quem sabe, a gente não acompanha alguma pauta no futuro fora do país também. Viu? Quem sabe. Boa sorte, meu amigo. Estou aqui na torcida por você fazer essa cobertura e, que saia, de repente, eu estar aqui ancorando e chamando você aí direto dos Estados Unidos, viu? Obrigado, Gerson. Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã. Obrigado, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. De Campo Grande a gente volta para Três Lagoas. Ó, Três Lagoas terá novamente radares em ruas e avenidas. A medida...